Meus amores, mais um contato especial no Shopping Azulão Dessa semana vai ser um especial de lingerie Vários contatos pra você, atacado e varejo Vamos começar com um precinho bom? Olha só, calcinhas por 4 reais Pode comprar no atacado e no varejo E olha, um arco-íris de cores pra você Tamanho PMG ou é único, amiga? É único Vamos ver o tamaninho, estica bem 4 reais, essa cor verde tá maravilhosa Você pode comprar tanto no atacado quanto no varejo Essas outras peças também, que são essas calcinhas com essa pala maior Segura bem a parte da região que toda mulher tem algum probleminha 10 reais é o mais vendido e tem no tom laranja, tem no rosinha Tem azul, olha esse azul, gente Tem também assim, rosa Tem também no fúcsia, tem assim nesse tom de azul Esse outro tom também super lindo, várias peças maravilhosas pra vocês Vou deixar o cartão, anoto esse primeiro contato incrível pra vocês É a BRJ, aqui no shopping azulão, todos os contatos também você pode me perguntar que eu te ajudo, tá bom? Então, não deixe de vir até o shopping azulão e conhecer também mais o shopping do atacado, direto das fábricas, vários contatos, tô mostrando assim ó, só por cima pra você ter uma ideia Obrigada viu amiga No especial do shopping azulão, antes de eu passar esse contato, já se inscreva aí no YouTube Não deixa de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, porque pode ajudar ela pra começar a vender e arrasar nas compras aqui no Brás E aproveita pra escrever também pra mim, que eu amo saber qual a sua cidade e qual o horário que você tá me assistindo Agora são 8 horas gente, é isso mesmo, 8 horas, 8 e pouquinho da manhã Eu tô aqui no shopping azulão Especial de lingerie amiga, 3x10, 5x20 infantil, ó Eu adoro plaquinha né, que a gente fica perguntando Então assim, você consegue precinho ó, meia, 3x10 é uma loja lotada de lingerie Desse lado também ó, várias calcinhas da moda ó, 5x20 5 calcinhas por 20, olha a qualidade, tá bom? São itens pra você arrasar amiga, 5x20 ó, várias opções Não precisa de CNPJ, você consegue comprar aqui ó, aqueles conjuntinhos lá dentro ó, 17 reais, 10 peças, tá bom? Vai sair por 17, então tem que comprar 10, 10 peças Tem que comprar 10 peças pra ter um precinho bom né? Tá bom, olha só, pra ter esse preço que tá aqui, tem que comprar 10 peças Então deixa eu vir desse lado aqui, olha só, que gracinha Renda de qualidade, tá? São duas peças, você pode variar e eles entregam nos ônibus e também nos correios Aqui no shopping azulão Tem conjuntinhos assim de pijama por 25 reais do Bob Esponja Tem shortinhos de 10 reais, tem tudo aqui, tá? Aproveita pra você conhecer de perto essa loja e chamar no WhatsApp também Se você amou essa loja de lingerie, tem mais contatos Aqui vai ser mais de 5 contatos pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Vamos seguir e já escreve também o que você gostaria de ver no próximo vídeo, vamos seguir Olha, mais um contato amiga, de lingerie O que mais vende nessa loja são essas cuecas de 5 reais Já vou deixar o contato pra vocês, você vai falar com a Letícia Fica aqui perto dos ônibus no shopping azulão E tem também os de algodão, que são as cuecas por 6,50, tá bom? Então tem essas opções aqui de infantil e adulto Também tem os conjuntos É 15 reais? 18, né? 18 reais os conjuntinhos Aí vem o sutiã e a calcinha, tá? É de qualidade, olha que coisa mais fashion, ó De qualidade, tá bom? Só pra você ver a renda É macia, não fica incomodando Você pode comprar uma peça, comprar duas, enfim Tem plus size também por 25 reais Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Renda Essa é bonita também Então plus size vai até o tamanho 50? Aí, até os 52, amiga E é chique, tá moderno As amigas que tem dificuldade de encontrar peças no plus E fala que só tem coisa feia Tô tentando achar umas peças bobsês, tá? Tem muita coisa legal Tem mais de mil itens aqui Porque é cueca, calcinha, infantil Essas calcinhas assim também Então entra em contato com a loja Fala assim, eu quero ver o catálogo Informações, quero comprar Você entrega nos ônibus, correio Ela faz todo o negócio aqui pra você Pra te ajudar na hora de vir comprar Ou até mesmo, você que tá longe e não pode vir Ela te ajuda, combinado? A loja é gigante Tem mais contatos de lingerie Nesse vídeo especial aqui do Shopping Azulão Vamos seguir Mais um contato aqui no Shopping Azulão de Lingerie Nesse especial é pra mostrar esse paraíso das compras Aqui no Shopping Azulão E as oportunidades pra quem quer começar o seu negócio Ou pra varejo também Vamos começar a falar de Babydoll 13 reais É isso mesmo, né? 13 reais 13 reais, né? Várias cores Tamanho PMG PMG e GG E GG também, tá? Várias cores pra vocês Olha que coisa mais linda Cachorrinho Olha de florzinha PMG e GG São bacão, são 13 reais, né? E vem já dentro do saquinho Olha que bacana Várias cores pra vocês E é de qualidade, tá bom? 13 reais E tem também aqui, ó As meias Que eu super acho bacana Olha que linda 15 reais Eu amo Eu tô fazendo a coleção dessas meias Ai, a Havley Ah, ela comprou essa da Katsum Ó, várias peças muito bacanas por aqui Tá? Tem também essa meia Que foi o sucesso E ainda tá sendo o sucesso De a meia rastão com glitter Qual foi o valor da meia rastão com glitter? Eu ainda tô tendo o valor de 25 reais 25 reais, amigas 25 Aqui no Shopping Azulão É um paraíso das Nães de Riz, tá? Você vai entrar em contato com o Márcio Jeane É isso? Marcísio Marcísio Entre em contato Pede o catálogo Fala que viu Carroama E olha É mais opções de loja pra você conhecer Dentro do Shopping Azulão Tá bom? Aqui tem de tudo, amiga E ó Várias meias Sutiã Calcinha Até peças pra criança Tem por aqui também no infantil Fechado? Se você gostou Escreve pra mim Eu tenho pacote de e-mail Bora arrasar Meus amores Mais um contato pra você aqui de lingerie Calcinhas a partir de 5 reais E essa loja é uma loja de atacado Então vai entrar em contato com a loja Vai falar com a Regina Lingerie Se você vier na loja Pede o catálogo Vê o precinho Quanto que tá Porque sempre tem lançamento e novidade Tá bom? A loja prefere que o fale a partir de 5 reais pra vocês Tá bom? Então é só pra você ter uma ideia do que tem por aqui São calcinhas de todos os tipos Sexy Comum pro dia a dia Calcinha básica De algodão De renda Tem de tudo aqui Calcinhas aqui pra você também Dentro dessa loja No Shopping Azulão Vamos seguir? Tem mais contato pra você, amiga Vamos seguir Vem aqui comigo Olha só A gente tá aqui numa loja Muito bacana Fica do ladinho da outra loja E ó Esse contato Eu tenho certeza que você vai a mata Bom, ó Chama a Lumodas LM Aqui tá o Instagram Ó Lumodas Lumodas O contato do WhatsApp Tem site E muita coisa bacana por aqui Que eu já amei esse conjuntinho aqui, ó R$17,99 Super diferente Ai, que lindinho Qual o valor? R$10,00 R$12,00 São vários tamanhos? Esse não Até agora o PP PP Ai, muito fofo Várias estampas Cores Eu amei esse aqui R$17,00 É uma calcinha? R$10,00 Que diferente, né? R$17,99 Tem pijama Tem peças com aquele precinho Igual você tá vendo aqui Tem aqui também esses shortinhos, ó Pra pôr por baixo R$9,99 Ó, pijamas R$34,99 E aí várias cores Olha esse Também com aquele tecido bem fresquinho R$26,99 Tá bom? Aproveita pra você vir aqui na loja R$12,99 Tem também esses pijaminhos Olha que fofinho, ó Várias estampas Tá bom? Se você amou Escreve pra mim nos comentários O que você super quer ver no próximo vídeo, tá? Vamos seguir Esse especial aqui do Shopping Azulão Se você quiser ver mais um especial Eu trago pra você Tô amando fazer os vídeos aqui no Shopping Azulão Pra você conhecer mais um shopping Aqui na Rua Tis Avenida Valtier Aqui no Brás Você vai amar Super Um beijo grande Tchau 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 Tchau